O Sonho Possível é um filme lançado em 2009, baseado na história real de Michael Owen, um jogador de futebol americano que superou obstáculos e desafios significativos para alcançar o sucesso na Liga Nacional de Futebol Americano. O filme retrata a jornada de Owen desde sua infância difícil até sua ascensão no esporte, destacando o papel da sua família em sua vida. No entanto, anos após o lançamento do filme, Michael expressou publicamente sua insatisfação com a forma como sua vida foi retratada. Ele alegou que o filme não refletiu adequadamente sua experiência e que muitos detalhes foram distorcidos ou exagerados para criar um enredo mais emocionante e apelativo. Owen também entrou com um processo legal contra a família Towie, questionando a precisão das representações apresentadas no filme e afirmando que a realidade de sua relação com eles era diferente do que foi mostrado na tela. Ele levantou preocupações sobre como sua imagem foi moldada e explorada para fins cinematográficos, sem que ele tivesse um controle significativo sobre a narrativa. A briga envolvendo o filme Um Sonho Possível e Michael Owen centra-se na diferença entre a narrativa cinematográfica de sua vida e sua própria perspectiva sobre essa história, levando-a a buscar representação através do sistema legal. As informações são do jornal O Globo e você pode curtir, compartilhar e mandar para aquele seu amigo que assistiu o filme e quer saber dessa informação.